Fala amigo do canal Leandro Radiadores da Sérgio de Aí Hoje eu vou fazer um vídeo aí martelando mais uma vez você aí Chamado de mecânico, você simpatizante, você freitista, você trocador de óleo Não sei quem você é que tá se metendo a fazer limpeza em sistema de carros novos ou carros velhos Cara, sorte sua é que o cliente não volta a reclamar Acabou aqui com esse ônix aqui, o cliente chegou pra gente e disse que mandou fazer a limpeza Diz que tava sujo aqui, mandou fazer a limpeza Fez a limpeza, o carro já não ficou mais legal Não vou entrar em detalhes porque a limpeza dá problema Só vou falar uma coisa, a química que você joga aqui Se você não desmontar tudo, você não vai tirar, eu tô martelando nisso aí Se você jogar algum produto aqui e achar que você vai soltar aqui Depois você vai lavar o reservatório, vai passar uma água limpa, vai resolver? Não Esse carro que ele deu problema no ar quente Já uma outra dica que eu quero dar também Se você pegar um carro desse não funcionando no ar quente Você vai numa caixarada Você vai chegar aqui, ó Se você é prestador de serviço ou quiser consertar Vai tirar essas duas mangueiras Prestar atenção que o anelzinho dela cai quando você tira Vai ligar um efeito lá na borboleta no vermelho Vai meter a mangueira aqui numa das entradas, na entrada superior da de cima E vai deixar a sujeira sair bastante A limpeza que acontece, a sujeira vai pra lá, para no radedor, entope tudo Acaba com o carro Bom, tá aqui, já estamos tentando resolver o problema O problema aqui era a química Tinha sobrado química no sistema A química engordou, formou espuma O carro começou a aquecer, começou a dar problema Então, é o que eu falei Quer fazer? Desmonta tudo Desmonta tudo Mangueira Bomba d'água Cano Válvula E começa ponto a ponto O que tiver com essa marca aqui de ferrugem, troca Válvula tiver com ferrugem, troca Cavalete tiver com ferrugem, troca Reservatório Dá pra lavar Olha as cascas que estão saindo aqui Aproxima ali, ó Olha as cascas que estão saindo daí, ó Isso porque ele gastou uma grana pra fazer limpeza, ó Tá vendo a casquinha aí dentro? Olha lá, ó Tá vendo a casquinha boiando? Isso você não viu que eu já criei aí Então ele lá gastou, ó Duzentos reais Que eu não sei quem tá enfiando na cabeça aí na internet No YouTube, tal do YouTube Que com duzentos reais você faz Pessoal Sabe quanto fica uma limpeza isso aqui? Isso que eu falo, não deixa estragar Use o aditivo correto Já venho falando de aditivo Vários, vários anos Sabe quanto custa pra brincar aqui? Tem gente na internet aí Falando de duzentos reais Chega quase a quinhentos, seiscentos Depende do carro Pra deixar certo Olha lá Então Vamos prestar atenção Tô vendo vídeos no YouTube E cada pavela É... Gente colocando É... É... Um vidrinho de seiscentos ml Deixa eu bater Besteira, pessoal Besteira Fica aqui na minha oficina Em um mês você vai ver o que é gente Que chega aqui e fala assim Viu? Mas eu fiz a limpeza lá no fulantal Aí... Eu resolvo o problema aqui A pessoa não tem coragem de voltar lá Falar pra pessoa Você fez merda no meu carro Então tá dada a dica aí Se alguém precisar de alguma informação Sobre limpeza De sistema de arrefecimento Entre em contato com a gente A gente é especialista A gente foi estudar Pra isso A gente é uma... A única casa de radiador Especialista Em sistema de arrefecimento Na cidade de Jundiaí Eu quero que alguém Da cidade de Jundiaí Que fala que é o máximo Vem aqui e faça um desafio Vem aqui e faz uma limpeza pra mim Depois de três meses Eu quero ver como é que vai ficar O sistema do cliente Se ficar bom Vou dar os parabéns Precisou de mim? Conta comigo Outra mecânica Leandro Radeadores Pode ligar pra gente Que a gente tira dúvida A gente dá a solução pra você Muito obrigado